E não dá nada não, na pista a milhão E não dá nada não, na pista a milhão De pouquinha Quando atraquei no baile, a gata perdeu pro cordão A dedeira na mão, tirou calcinha até o chão Ela desceu me olhando, e com dedinho me chamando Eu fui me apaixonando, quer dizer, me aproximando A gata não entendeu, porque que a nave tá sem placa E nós respondeu, tá sem placa porque a zera dela se enlouqueceu E na sequência deu risada, hoje tu se fudeu Porque tá na minha destinada, hoje tu se fudeu Porque tá na minha mão, gata Eu chamo as suas amigas, que tu sozinha não dá conta Umas duas amigas, que na cama, nós é responsa Resume as ideias, três gostosas na hipoque E só pra não esquecer, é só prazer essa noite Tchau e não dá nada não Avisa que eu tô solteirão na pista, milhão Devou que é branca, sangue bom e não dá nada não Avisa lá, tô solteirão na pista, milhão Devou que é Devou que é Diretamente do fundão do Brux Quando atraquei no baile, as gata perdeu pro cordão Nas dedeiras na mão, tiro a calcinha até o chão Ela desceu me olhando, e com dedinho me chamando Eu fui me apaixonando, quer dizer me aproximando A gata não entendeu, porque a nave tá sem placa Nós que respondeu, tá sem placa Porque é zerada, elas enlouqueceu E na sequência deu risada, hoje tu se fudeu Porque tá na minha destinária Hoje tu se fudeu, porque tá na minha mão Cator brota com as amiga E tu sozinha não dá conta Umas duas amiga E na cama nós é responsa Resume as ideias Três gostosa, naivou que branca Só pra não esquecer Que é só prazer essa noite, tchau Só pra não esquecer Que é só prazer essa noite, tchau Não dá nada não Avisa que eu tô solteirão na pista, milhão Devou que é branca, sangue bom e não dá nada não Devou que é Devou que é Avisa que eu tô solteirão na pista, milhão Devou que é branca, sangue bom e não dá nada não Avisa que eu tô solteirão na pista, milhão Devou que é Devou que é Devou que é Diretamente Do fundão do brux Do they sozinha? Do they sozinha? Do they sozinha?